Pessoal, tô meio doente, então os vídeos vão estar com uma voz meio esquisita, mas nesse vídeo eu quero falar sobre o tag-along de transmissora paulista. Muita gente tem medo de investir nas ações preferenciais da companhia pela ausência de tag-along, que pra quem não sabe, é o direito de você poder vender as suas ações caso a companhia troque de controle acionário. E aí tem o tag-along de 100%, que é a obrigatoriedade do adquirente do controle pagar 100% que ele pagou pra ter o controle das ações, e o tag-along legal que é de 80%. Somente as ações ordinárias da transmissora paulista tem o tag-along mínimo legal de 80%, só que ela não tem liquidez e o dividend yield dela é mais baixo. Eu preferi as ações preferenciais porque o dividend yield é mais alto e porque eu não me importo tanto com o tag-along. Ela é importante sim, mas frente a um yield superior nas preferenciais, eu tomei essa decisão. Não é que eu estou fazendo a recomendação de você tomar uma decisão ou outra, mas para mim faz mais sentido as preferenciais por conta disso.